A CIDADE NO BRASIL 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 Quem depois voltou ao amor, sorriso e a flor Então tudo encontrou Pois a própria dor Revelou o caminho do amor e a tristeza acabou Bebe Você sabe, né? Bebe É, como é? Toque aí no seu dedo Você precisa saber da piscina Da margarina Da carolina Da gasolina Você Precisa saber de mim Bebe Bebe Eu sei que é assim Bebe Bebe Eu sei que é assim Você Tempo Você Precisa aprender Inglês Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais Não sei Comigo vai tudo azul Contigo vai tudo Contigo vai tudo em paz Oh, bebe Bebe I love you Baby Baby I love you Baby I love you I love you I love you I love you Não sei que Quando olhei à terra dentro Com a fogueira de sangue Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha minha criança? Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha minha criança? Eu perguntei a gente Que braseiro, que fornar Nem um pé de plantação Por farta d'água perdi meu gás Morreu de sede, meu amazão Por farta d'água perdi meu gás Morreu de sede, meu amazão Morreu de sede, meu amazão Nham, 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 nham Morreu de sede, meu amazão Guarda contigo, meu coração Então se eu disse um adeuszinho Guarda contigo, meu coração Não... Não! Não... A CIDADE NO BRASIL 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 LOB propellen LOB-LOBO-BOBO 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 Eu vou ser João Girando na vitrola sem parar E eu fico comovido de lembrar O tempo e o chão Ah, como era bom, mas chega de saudade A realidade é que aprendemos com o João Pra sempre ser desafinado Chega de saudade 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 Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antipusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é poça nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha Roliflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No furo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antipusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Se você insiste em classificar Que isso é poça nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha Roliflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No furo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração No peito dos desafinados também bate um coração No peito dos desafinados também bate um coração Obrigado.